Modo partida, liga em futebol e aqui temos quarta divisão, 12 pontos precisando de 16 para subir para o ranking. Então sim, temos aqui continha de Nubia Global. Vem comigo porque hoje vamos fazer mais uma contratação por GP antes da chegada de um pack. Sim, eu estou falando de um segundo épico. Vem comigo. Primeiro de tudo, temos aqui a equipe principal. E pelo visto, Cristiano Ronaldo pegou a vaga de reserva, filho. Mas é isso, vamos colocar ele ali. Qualquer coisa ele volta, filho. Hoje a gente vai contratar um lateral esquerdo. E muita gente me indicou João Cancelo. Então sim, vamos pegar ele para a nossa equipe. Primeiro, vamos bater esse pênalti aqui diário. No horário que eu estou gravando aqui, é 10 horas da noite. Então, ainda tenho esse pênalti para bater. Goleiro de um lado, bola do outro. Estou avançando aqui nesse jogo diário. Lembrando, a gente vai ter um contrato grátis. Olha só. Daqui a uns 3 dias, nos próximos 3 dias, a gente tem a chance de contratar mais um épico. Quem sabe um épico titular. Então, vamos aqui nos contratos. Vamos aqui em jogadores básicos. E agora a gente vai filtrar Europa, Inglaterra, Manchester City. Pronto. Vamos descer lá embaixo. E aqui temos João Cancelo. Beleza? 120 mil. Lateral esquerdo. Belezinha. Também tem o Givardiol. O Givardiol é uma opção legal. Deixa eu ver se ele está por aqui, cara. O Givardiol também seria uma opção. É o defensor criativo. Só que, não. Dessa vez, vamos jogar ele com o João Cancelo. Beleza? Então, vamos aqui em plano de jogo. Vamos colocar ele na nossa equipe. Cadê o homem? Distribuir de forma automática para a gente usar todos os pontos. E agora a gente vai adicionar em cima do João Cancelo. Beleza? João Cancelo está full na nossa equipe. 92. É isso. Agora sim, a gente vê como é que ele ficou. Ó. 95. Interessante. Perna direita. É perna direita. É lateral atacante. Tem um passageiro passe alto legal. Desarme. Velocidade de aceleração. Boa resistência. É isso. Esse é o João Cancelo. Modo partida. Liga e futebol. E aqui temos... Temos que fazer quatro pontos, filhão. Ah. E não esquece. Tá com a contínua mais ou menos? Quer pegar uma contínua mais forte? Chegar na primeira divisão. Ganhar aquele x1. Então, fala com o Victor Daniel. Ele tem várias contas no canal. E uma pode ser a sua. Beleza? Temos aqui quarta divisão. E o adversário é forte, filhão. Muito forte. Beleza? João Cancelo tá pra jogo. Cristiano Ronaldo. É, praticamente o time que a gente tem. O time titular, filho. O time do meu adversário tá na área. Belezinha. Usa ali. Pep. Quarte. Olá. É isso. Bora. Vamos jogar. Temos aqui o molequinho que pegou a vaga do Cristiano Ronaldo. Beleza? Ó. Lá. Vai. Aqui, ó. Lá em cima. Mano. Esse cara vai pegar tudo lá, filhão. Olha. Mano. Falar o quê, filho? Não é à toa que pegou a vaga do Cristiano Ronaldo. Esse molequinho é muito bom, filho. Tá aí, ó. Tá brincando? Aqui, ó. Isso. Beleza. Tá. Isso. Fala. Bora. Tabelo ali. O que aconteceu aqui? Eita. Cara. Presta atenção aqui, mano. Que o cara tá ficando todo tempo livre aqui nessa ponta, mano. Ele tá com um atacante de... Tipo, pivô. Aqui. Mano, eu tenho que colocar a marcação individual nesse cara, filho. Só assim pra gente se livrar dele. Aqui, ó. Isso. Vai. Lá. Vai. Aqui, ó. Ah, bateu na minha perna, filho. Cara, eu vou ter que colocar a marcação individual no ponta, mano. Ele tá sempre livre. Ó, lá em cima. Beleza? Lá. Ah, o Bapê conseguiu. Tá tendo espaço, mano. É só a gente tocar direitinho. Isso. Ó, de novo aqui, ó. Vou colocar a marcação individual no Kylian Mbappé, mano. Marcação individual no Kylian Mbappé. Mano, vai ter que... Vamos... Tentar fazer isso, cara. Aqui, ó. Ah, Bequimbao. Ele veio do... Safado, mano. Isso. Vai. Aqui, ó. Lá. Vai. Nossa. Que isso, cara. Como que essa bola chegou assim? Vai. Nossa. Olha essa bola. Isso, Van Dijk. Monstro. Monstro. É isso. Vai, ó. Aqui, ó. Lá. É. Só faltou um passo de primeira, cara. Beleza? Aqui, ó. Lá. Show. Aqui o Fórum. Aqui, ó. Vai. Belezinha. Aqui, ó. James. Não, mas aí. Como é que o cara... Vai, ó. Isso. Bora. 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 Vai em cima. Beleza, garoto. Rápido, ó. Ah, agora é só com meio tempo aqui, ó. Beleza. Só com meio tempo, ó. Vai lá. Que isso, cara. 1 a 0. Que joguinho acelerado, filho. Nossa, meu amigo. O cara joga em posse de bola e ele é só bola pra frente, filho. Bola pra frente. Nada de tabela. Só bola pra frente e o jogo fica super acelerado. Belezinha. Molequinho, salvou a partida. Mais uma vez. Tá aí, ó. Mais um pontinho. A gente consegue chegar lá. É isso. Bora. Que isso. Cantezinho não quer jogar, mano. É, filho. Cantezinho é quem salva, filho. Timo do meu adversário. Tá na área. Joga ali pelo meio. Contra-ataque rápido. Timo do meu... Cara é bom, filho. Muito bom. Temos ali. Ralandinha. Beleza. Tá. E aí. Beleza. Ó, aqui é o nosso voluntão. Lá. Aqui, ó. Mas aí, como é que o cara dá um passe desse, mano? Beleza. Aqui, ó. Laminei. Isso. Velocidade. Vai lá. Se passa... Eu não sei não, hein. Se... Ah, mas tu quer passar aqui com o Rusby, filho. Vai. Vai. Beleza. Nossa. Vai lá. Aqui, ó. Isso. James. Vai lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Beleza. Lá. Meu amigo. James. Que batalha, filho. Que batalha. Isso. Show. Cancelo, por enquanto, tá indo bem, filho. Tá defendendo bem. Tá atacando bem. Isso. Não. Isso. Meu amigo. Ó, lá. Aqui, ó. Demorei pra dar esse chute, filho. Temos aqui, ó. Mano, ele não fez nem o gol dele. Tá com vontade, filho. Lá. Aqui, ó. Ha! Não fez nem o gol dele, mas já deu assistência. Que chutaço do Gabi, filho. Quer dizer, kick-off 1x0. Bora. Quando ele não faz o seu gol, ele dá a sua assistência, filho. Ó. Opa. Que delícia. Beleza. Bora. Aqui, ó. Vai lá. Tá aqui, ó. Cadê Kilimbapé? Não acompanhou a jogada, mano. Do que é rapidão, filho. Vai. Lá. Isso. Vai. Aqui, ó. Tá mais impedido. Não acredito. Vai lá. Vai, 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 vai. Se entra. Rapaz. Tirando de dois, filho. Ó. No calcanhar. É possível isso, Konami? Vai em cima. Lá. É isso, mano. Neymar. Só rasteirinho, filho. É isso. Cara, que golaço. Beleza. Essa aqui não tem mais pra onde não, filho. Já foi. Tá jogando o fino. É isso. Cara. Não, vou substituir, não. Vou deixar do... Não, vou substituir. Vou tirar... Colocar o fio fôlei. Bora. Fio fôlei. Lá. Eita, calma. Beleza. Aqui, ó. É isso. Bora. Lá em cima. Ha. Agora é minha vez de colocar aqui, ó. Vai. Beleza, garotinho. Retribuindo, filhão. Retribuindo. Vai lá. Aqui, ó. Isso. Não. Parou no carrinho. Que dá uma brincada ali com o cara. Tendo aqui, ó. Opa. Lá. Nossa, ele foi. O que aconteceu aqui? E aí? Vai acabar, não? Vai acabar, não? Vai deixar a gente levar um gol, econômico? Que isso, cunha? Beleza. Michael. É isso, filhão. Pode comemorar porque você tá na próxima divisão. Sim. Vamos brigar por ranking. O cara chegou pra tomar a vaga do Cristiano Ronaldo, mano. A moral. Tá aí. Gabi, responsável pelo primeiro gol. Tá aí. Que hora é? 10 e 30, 10 e meia. Tá aí. 18 pontos. Show de bola. Vamos só avançar. E é isso. Terceira divisão. Agora sim, é por ranking. Vamos em busca da segunda onda, filhão. É isso. Mano, depois dessa, eu encerro por aqui. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. E no próximo vídeo, tem pack. Sim. No próximo vídeo, a gente vai decidir qual pack a gente vai comprar. Beleza? É isso. A gente se vê logo, logo no próximo vídeo. Valeu. Tamo junto. Fui.